Obrigada Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda trouxe a este orçamento um conjunto de propostas sobre a escola pública e o apoio às famílias que têm filhos e filhas na escola pública. Apresentámos um conjunto de medidas de resposta social em relação às cantinas, que nós achamos que são respostas de emergência social, das respostas que as cantinas das escolas podem dar durante o período de férias, sobre a qualidade das suas refeições e algumas medidas que nós considerarmos urgentes. Mas apresentámos aqui também duas propostas que agora decidimos avocar porque acho que todas as mancadas merecem uma oportunidade de refletir um pouco melhor sobre elas, para nós conseguirmos uma unanimidade sobre elas, porque elas são reivindicações das famílias antigas e correspondem a matérias de justiça. Uma tem a ver com os manuais escolares. Este Governo tomou uma das medidas mais importantes nos últimos anos para garantir a gratuitidade do acesso à educação, para garantir o cumprimento da Constituição, que foi a gratuitidade dos manuais escolares do primeiro ciclo. É uma medida muito importante e nós queremos que ela seja progressiva e que apanhe todos os ciclos de ensino. Mas enquanto isso não acontece, e apesar do congelamento de preços dos manuais escolares, que foi outra conquista deste Governo, apesar disso, os manuais escolares continuam a ter um peso muito grande no orçamento familiar, até de algumas famílias que não têm rendimentos tão baixos que possam aceder ao Escolon A e ao Escolon B da ação social-escolar, mas ainda assim, na altura de comprar os manuais escolares, sobretudo em certos ciclos em que eles são muito caros, estas famílias passam por dificuldades em setembro para conseguir responder a esta obrigatoriedade para que os seus filhos tenham uma educação de qualidade. E é por isso que o Bloco de Esquerda propõe um escalão C da ação social-escolar, que no futuro nós achamos que pode vir a ser alargado, mas que neste momento vai dar um apoio de cerca de 25% do escalão A relativamente ao apoio monetário na compra de manuais escolares. É uma medida muito importante, tal como é importante uma medida de justiça para que, de uma vez por todas, as refeições escolares nas cantinas possam ser dedutíveis à coleta em sede de IRS. Uma família que tenha um filho numa escola privada, consegue deduzir no IRS o transporte à refeição e tudo mais, porque tudo vem apenas numa fatura. Uma família que tenha um filho numa escola pública, tem um conjunto de despesas que estão associadas à frequência do ensino, mas que não são dedutíveis em sede. Para mim, Sr. Presidente, não são dedutíveis em sede de IRS, a partir de agora as refeições escolares vão passar a poder ser dedutíveis em sede de IRS, isso é uma medida importante. Obrigada.